O telefone do nosso diretor de futebol, Alexandre Matos, não para de tocar. Sampaoli vive ligando para ele de duas a três vezes ao dia, buscando conversar sobre os reforços para o Atlético. Para 2020, o diretor de futebol do Galo concedeu entrevista exclusiva para o site da SPN e ele divulgou essa agitação do Sampaoli nos bastidores do Galo. E por falar em agitação por reforços, nesse sábado foi divulgado pela Tix Sports, pelo Diário Olê e também pelo Fala Galo o interesse do Atlético no centro-avante Adolf Geist, de 21 anos. Esse jogador que é chamado de Menino Maravilha pela imprensa argentina, tem passagens pela seleção de base da Argentina e também algumas convocações para a seleção principal. Ele tem contrato com o São Lourenço até 30 de junho de 2021 e já está na mira de vários clubes europeus. Nas pesquisas iniciais que eu consegui fazer, descobri que é Juventus, que Benfica, que Galatasaray já tem ele como alvo para reforços para a próxima temporada. Tudo isso porque ele vem se destacando muito bem na Superliga Argentina. Já são 12 jogos, 5 gols e 1 assistência. O jogador que é um centro-avante nato, tem um porte físico, é alto, mas segundo as minhas pesquisas, também tem mobilidade. Para você ficar sabendo exatamente quem é esse jogador, vou trazer para vocês a opinião do nosso especialista em mercado sul-americano, Bruno Garces, que vai contar para a gente tudo sobre esse jogador. E aí, pessoal da Galutube, Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre Adolfo Gait, o centro-avante, o tanque, como é conhecido lá na Argentina, até porque disputou as categorias de base da Argentina e foi lá que se destacou mesmo. O São Lourenço não teve tantas oportunidades assim, mas as poucas que teve mostrou que tem qualidade. Eu lembro do clássico que teve agora contra o River Plate, que ele faz um golaço. E é um jogador assim, aparentemente, você tem certos momentos da partida que ele não aparece tanto, né? É um jogador mais pesadão, mas não é tão rápido, né? Mas tem muita técnica de centro-avante para jogar na Europa, né? Inclusive, sabe, chuta bem com as duas pernas, cabeceia muito bem, se posiciona muito bem, é forte, protege bem a bola. E tem técnica para se livrar do marcador, para tentar fazer o gol. Então, é um jogador especial, um jogador que vale muito. A Europa já estava cogitando comprar ele. Eu não sei como que está a valorização exata dele do momento, mas se destacou principalmente no sul-americano, no sub-17, sub-20. Aí fez muita diferença, era o artilheiro do time. E aí começou a ganhar minutos no San Lourenço, no ciclone. E aos poucos foi mostrando a sua qualidade. Eu também, no início, eu não achava que ele estava meio sumido e tal. Nos primeiros jogos, entrava no segundo tempo, nem sempre fazia diferença. Mas foi só ganhar uma sequência de jogos que ele começou a mostrar toda a qualidade que ele mostrou no sub-20. Então, é um jogador... Hoje, eu considero especial, mas eu acho que ele tem jogado pouco até agora. Uma temporada inteira, eu prefiro ver para avaliar, para falar, esse jogador é confiável, pode ter certeza que ele vai dar certo. Ou então, pode ter grandes chances de dar certo. E, nesse sentido, eu ainda quero ver Adolfo Gait uma temporada inteira. Jogando como titular e fazendo gols. Ainda preciso ver essa regularidade nesse sentido. Gostei muito das últimas participações dele no San Lourenço. Apesar de San Lourenço não mostrar para mim um grande futebol, Adolfo Gait tem mostrado a sua qualidade em um time desorganizado. Eu gosto do jogador, me agrada e vejo muito potencial nele para o futuro do futebol argentino. Beleza? Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau! Depois de escutar o Bruno Garcia e saber exatamente quem é Adolfo Gait, gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o que você pensa dessa investida do Atlético no mercado da bola. São 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do atleta, que está avaliado em 11 milhões de dólares. Gostaria de pedir também para que você deixe um like no vídeo e também compartilhe em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva agora mesmo, dessa forma você não perde nada que acontece nos bastidores do nosso Maior de Minas.